Bom dia pessoal, de volta ao nosso canal. Hoje, para apresentar para vocês uma planta muito especial. Uma planta muito usada na medicina popular e tem grandes propriedades curativas e medicinais. É a pipercalossum, uma planta do gênero piper, que pertence à família das piperaceas, a mesma família que pertence também às pimentas. Mas ela tem muitas outras propriedades medicinais. Estou apresentando aqui porque muita gente não conhece e às vezes ignora essa plantinha, por não saber a importância dela e não saber nem o nome. Então, aqui a nossa pipercalossum, muito conhecida também como óleo elétrico, lá no Amazonas. Também como João Brandinho e também na nossa região mais conhecida como elixir paregórico. Veja aqui as folhas, que é muito utilizada para fazer chás. Aqui a inflorescência, as flores, em forma de espiga, que tem também muitas propriedades que eu vou mostrar a vocês aí no vídeo. Então, se você tem essa plantinha em casa, não jogue fora, cuide dela, porque ela tem muitas utilidades, vai te servir muito então. Eu vou passar um vídeo aí para vocês, mostrando as diversas utilidades e as propriedades curativas do pipercalossum. Vamos lá ver aí o vídeo. Bom pessoal, aqui é a planta conhecida como pipercalossum. Essa planta aqui é da região da Mata Atlântica. Também ela ocorre na Amazônia. É uma planta tipicamente brasileira. Ela é autóctona. Ela é do gênero piper, e da família das piperáceas, que envolve também muitas pimentas desse gênero. Essa planta aqui também é conhecida como óleo elétrico. Na nossa região, é mais conhecida como elixir paregórico. Vocês verem aí a planta. O pipercalossum é um subarbusto de caulo e ramos nodosos, como vocês verem aí. Os ramos têm nódulos, que são os nódulos, característica desse gênero piper. As folhas são alternas, não são em pares, são folhas alternadas. São oblongas, acuminadas. As flores são diminutas. Na realidade, isso aqui é a flor da pipercalossum. Amareladas, quando estão na fase amadurecida, elas ficam amareladas. Como essa aqui, essa aqui já está madura. As flores são dispostas em espigas carnosas, que é isso aqui. Essas flores exalam o aroma de noz moscada, quando está madura. Essa planta é muito usada na medicina caseira, na medicina popular. Tem um sabor acre e picante, os frutos. Os frutos são usados como odontálgicos, para passar dores de dente. Também é usado contra cólicas menstruais, intestinais, diarreias, desminorreias. É usado também em dores diversas, hemorragia local, náuseas. Também é usado para picadas de inseto. Tem um grande efeito em picadas de inseto. E também usado contra reumatismo, no uso do tratamento de diversos tipos de reumatismo. As flores, as folhas são adestrigentes. São digestivas, antidiarréicas, hemotásticas tópicas. Quer dizer, ela combate, capaz de combater hemorragias, pequenas hemorragias. Antiblenorrágicas e também diuréticas. São muito aterientes e antissépticas. Tá aí então, pessoal. Nosso Piper Calosso. Também conhecido na região norte, na Amazônia. Por João Brandinho. O João Brandinho. Também conhecido como óleo elétrico. E na nossa região aqui, é mais conhecido como elixir paregórico. Muito usado. Há muito tempo se usava. Essa planta aqui chegou aqui, em minha casa, há mais de três anos. Na realidade, eu não sabia do que se tratava. Descobri agora, recentemente, numa pesquisa. Aqui um fruto, já amadurecido, né? Esse fruto aqui, usado em dor de dente, é capaz de parar dor de dente. As raízes também têm um grande poder anestésico. Usado em dores de dente. É capaz de anestesiar as raízes se mastigar. E essa também, essas flores aqui, em formato de espiga, né? Na região norte, essa planta aqui, está quase em extinção. Que é muito procurada pelos mateios para fazer remédios, para a venda de remédios caseiros, né? O óleo é vendido, industrializado, conhecido como óleo elétrico. E a planta também é conhecida como óleo elétrico. Aí, então, nosso pipercalosso. Da família, das piperáceas. Mesma família que pertence às pimentas. Aqui é a flor, formato de espiga, né? Na realidade, é que são flores, né? São flores diminutas. Quando está bem seca, pode ser usado até como condimento na panela, que ela tem um gosto de pimenta, assim, pimenta do reino e noz moscada. As folhas podem ser usadas para fazer o chá, para dores intestinais e diversas dores em geral. São muito aperientes. Eu fiquei observando aqui, que quase não tem folhas na parte de baixo da planta. Então, subo o arbuste. As folhas, as galinhas comem muito ela aqui, ó. Muito procurada pelas galinhas. São muito aperientes, né? Apetitosas. Abre o apetite, sim. As galinhas gostam muito. É tanto que elas... Aqui não tem folhas embaixo. As galinhas comem tudo, ó. Então, pessoal. Aí, o nosso Piper Calosso, ou óleo elétrico, também conhecido como João Brandinho, João Brandinho, e também, Elixir Paragórico. E aí, pessoal, gostaram? Então, curtam o nosso canal no YouTube, se inscrevam, deixem seu comentário, e também vejam outros vídeos por lá. Valeu! Óleo elétrico. E aí, E aí,